A Red Bull voltou a formar parceria com a Riot Europa para organizar a famosa competição de um para um de League of Legends, a Red Bull Player One. Esta competição arranca já durante o mês de Abril e prolonga-se até o final do ano. Os vencedores de cada qualificador irão representar o seu país e ainda terão a possibilidade de participar no Red Bull Player One Bootcamp. Este torneio vai pôr à prova jogadores amadores de 25 países que irão tentar alcançar a fase final que vai decorrer em São Paulo. Esta competição que começou em 2015 no Brasil volta agora à casa. A Google anunciou a sua entrada no mercado dos videojogos com o Stadia, um serviço de stream que vai permitir aos jogadores aceder aos seus jogos através de qualquer ecrã Google ou Android. Na prática, este serviço com base de armazenamento cloud faz com que o jogador não precise de uma consola ou box de jogo para guardar os seus dados e progresso e que possa efetivamente jogar a partir de diversos ecrãs. Stadia vai ainda ser totalmente integrado com o YouTube, estando a ser desenvolvido um atalho que permita aos utilizadores começar a jogar o jogo que estão a ver no YouTube. Ainda não foi anunciado o preço deste serviço, que deverá ser lançado no final de 2019. Há mudanças nos mapas competitivos de CSGO, Vertigo volta a fazer parte das escolhas deste modo de jogo depois de ter sido retirado em 2017. Ao contrário da maior parte dos mapas que se jogam dentro de edifícios ou cidades, Vertigo passa-se no topo de um arranha-céus com vista sobre a cidade.